Vem minha noiva, vem minha noiva, vem me encontrar, vem me abraçar. Vem minha noiva, vem minha noiva, vem minha noiva. Vem minha noiva, vem me encontrar, vem me abraçar. Vem minha noiva. Vem minha noiva, vem minha noiva. Vem minha noiva. Meu lindo noivo, meu lindo noivo. Vem meu noivo, vim te encontrar, vim te abraçar. Meu lindo noivo. Meu lindo noivo. Meu lindo noivo. Meu noivo, vim te encontrar, vim te abraçar. Meu lindo noivo. Meu lindo noivo. Meu lindo Jesus. Vem viciados. Vem viciados. Vem me encontrar, vem me encontrar. Vem me encontrar, vou te libertar. Vem viciados. Vem viciados. Vem viciados. Vem viciados. Vem viciados. Vem pecadoras, vem pecadoras, vem me encontrar, vou te libertar. Te farei minha noite, vou te libertar. Te farei minha noite, vou te libertar. Aleluia! 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 Vem, Baú Vem, Baú Vem me encontrar Vem me abraçar Te farei minha noiva Te farei minha noiva Vem, ó Brasil Vem, ó Brasil Vem, ó Brasil Vem me encontrar Vou te abraçar Te farei minha noiva Te farei minha noiva Meu lindo noivo Meu lindo noivo Vem, ó Brasil Vem te encontrar Vem te abraçar Meu lindo noivo Meu lindo noivo Meu lindo noivo Meu lindo noivo Vem te encontrar Vem, ó Brasil Vem me encontrar Senhor Senhor Vem me encontrar Vem, ó Brasil Vem me encontrar är Vem me, ó Brasil Aplausos